Música 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 Caraca, tu tem esse burro todo maluco O que? Tu só sempre sai na frente É, é oi Porra, é boasão, hein Conseguiu? Consegui, velho, capotei, que legal Eu capotei a viagem, mas eu consegui Foda-se, foda-se Caraca, volta miserável É sim Ah, tem que pegar a velocidade, não consegue não Pode ir devagar que consegue É mesmo, é? É mentira Foda-se Música Conseguiu? Não. Ai, parte direta agora. Conseguiu? Não, a segunda eu não consegui não. Consegui! Só que eu estou muito a gravar muito bem. Pode terminar. Pode terminar não. Pode terminar não. Certeza? Pode terminar não. Termina. Tchau, tchau.